De volta com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o professor Willamie. Willamie, nós estamos falando das carteirinhas de estudante, carteira de estudante, né? Eu gostaria de saber de você, qual o prazo de validade dessas carteiras? O prazo da carteirinha UEB, ou de qualquer outra carteirinha que seja emitida no Brasil, ela tem a validade de um ano. Só que o governo coloca e prorroga até dia 31 de março do ano posterior. É só um ano de validade? Só um ano de validade. Aí o aluno que tira em fevereiro, ele ganha mais de um ano, porque eles prorrogam até dia 31 de março de cada ano, porque é o tempo que é dado para lançar as certificações para as novas, emissão de novas carteirinhas. Então, a UEB, ela tem uma validade até 31 de março do ano posterior. É um ano, um ano e três, quatro meses de validade. Ela é válida em todo o território nacional? Não só na Bahia, como em qualquer lugar que se faz direito ao uso da minha entrada. Qualquer show, qualquer teatro, qualquer... O que o aluno desejar que seja permitido pelo governo federal como direito à minha entrada, a carteirinha, ela é legal. Você pode informar se outros estados também, cada estado tem a sua carteira, as secretarias de educação do estado, eles limitam essas carteiras? Isso. O que que acontece? Na Bahia, nós temos quatro instituições. A UEB, a UCEB, temos a AMEN, que é de Salvador mesmo, ela é interna, ela é de Salvador, só funciona em Salvador. Igual, por exemplo, essas outras três carteirinhas que são emitidas na Bahia, elas não valem aqui em Barreiras, porque elas têm validade só para os lugares em que elas são retiradas. Então, a UEB, além de ser a única das quatro que vale na Bahia, ela vai ter uma abrangência em todo o território nacional. Quer dizer, e como é que fica a situação da UNE no caso? Porque, normalmente, a UNE também emite essas carteiras, com validade em todo o território nacional. A UNE e a UEB são instituições que fazem o mesmo processo de emissão de carteirinhas. A UNE, eu não sei o processo que eles tiram as suas carteirinhas, eu não tenho conhecimento, mas ela também é emitida nacionalmente, assim como a UEB. Eu não sei se você já falou, mas você, esse ano, já emitiu quantas carteiras? Bom, nós já atingimos a casa de mais de 500 carteirinhas. No ano passado, nós atingimos 800 e poucas carteirinhas. E, do jeito que está a procura aí devido ao cinema e o show agora do Édito Safadão, que o pessoal está à procura muito grande para essas carteirinhas. E tem aquela férias de outubro, que Barreiras tem aquele recesso chamado Semana do Saco Cheio, no meio de outubro, Dia das Crianças, que as pessoas acabam viajando para pontos turísticos do Brasil. Então, a procura é muito grande nesse período aí de Semana do Saco Cheio. William, essa carteirinha, essa carteira do estudante, ela vale também para o estudante adquirir o passe para o ônibus com a redução? Ou é uma outra carteira que você falasse um pouco sobre isso? Bom, aqui em Barreiras, quem emite a carteira para o estudante ter direito a comprar o passe pela metade do preço é a própria aviação Barreiras, a própria empresa de ônibus da cidade. É uma outra carteira. É uma outra carteira. Agora, por exemplo, em Salvador, quem tem a UEB, quem tem a carteirinha UEB, ele pode comprar não só o vale, o vale de transporte pela metade, como também viajar pela região do interior da Bahia, ali, o Reconco Baiano, por estar em Salvador. Então, por exemplo, eu tenho a UEB em Barreiras. Se eu for para Salvador, eu tenho o direito de comprar passagens interestaduais. Mas quem está em Barreiras, isso não se vale aqui. William, é o seguinte, eu vou no cinema ou em um show e sou barrado. O evento não aceita a minha carteira. Há quem recorrer? Bom, isso é uma boa pergunta, porque o estudante acha que eu, como diretor da UEB, sou mantenedor de todos os direitos. Na verdade, o direito é do estudante. Você, estudante, que está me ouvindo, toda vez que seu direito for barrado, você tira uma foto com a sua carteirinha no local que foi barrado, se dirige até o Ministério Público de Barreiras, que fica ali próximo da feira, na rua da feira, próximo da maçonaria, e coloca uma ação. Porque o seu direito foi lesado. Ou então você manda uma denúncia para o www.ueb.com.br para que a instituição UEB, após recebimento dessa denúncia, que possa fazer o trabalho de fiscalização, o qual eu sou o diretor regional. Então eu vou lá assinar o TAC com a empresa que gerou esse desconforto, descumprimento da lei, para que realmente seja valido e tem uma pena de sanção em forma de multa. Tem multas que chegam até R$ 30 mil o valor. O estudante perdeu a carteira. Ele tem direito a uma segunda via? Não, porque a própria Secretaria do Estado não permite essa segunda via. Ela é uma via única. Se o estudante perder, ele tem que retirar uma nova via no ano letivo, para que tenha validade até o ano posterior. Existem alguns casos em que o estudante fica isento da taxa de R$ 25? Alguma coisa que... Bom, segundo o ministro Teof, tem uma lei que se o aluno comprovar que a família dele não tem sistema nenhum de arrimo de família financeiro em nenhum projeto do próprio governo federal, seja ele qual for, ele tem direito a tirar essa carteirinha gratuitamente. Willem, nós já falamos muito de carteira. Eu acho que a gente aqui foi bastante massificado, acho que deu para todo mundo entender. Mas, como professor, vamos falar um pouquinho de educação. Me fala um pouquinho da nova reforma educacional. O que foi feito agora com a educação? Você aprova, não aprova? Tem algumas restrições com relação ao novo sistema de educação? Olha, é muito cedo para falar aprovo, desaprovo, porque no Brasil tudo leva tempo para funcionar. A ideia é muito boa, agora vamos ver a prática. Porque o grande problema da educação hoje, vou dar um exemplo, agora em outubro as escolas municipais vão passar pela Prova Brasil. E eu, como professor, fico muito triste, porque tem alunos que sabem ler e escrever no geral, e chega na Prova Brasil, que é só apenas interpretar pequenos textos, e o aluno está deixando a nota da escola, do município, lá embaixo. Então, eu, como professor, fico muito preocupado. Porque, por exemplo, dar aula para quem estuda em escola particular, seja escola muito grande ou top ou não, é até mais fácil. Mas você pegar um aluno aqui, por exemplo, Barreiras, do Prisco Viana, você pegar um aluno ali do Otávio Mangabeira, sabe que tem uma vida desregrada, que não tem um controle emocional de si mesmo, que tem todo um processo psicológico, psicossomático, que não é preparado para aquele aluno chegar em sala de aula e aprender. Aí você tem os professores que já fazem, já são guerreiros, nós professores somos guerreiros, que tentam fazer o que podem para aquele aluno que possa realmente sair da estaca zero e vá competir com quem tem grande potencial de ensino dado, seja em particular. Então, hoje, é muito cedo falar dessa nova mudança. O que eu posso afirmar é, se for aplicado da forma como foi criado, com certeza o Brasil vai dar um salto na sua educação. Porque a única forma de mudar o nosso país é as pessoas tendo acesso à educação de qualidade. Mas, quando eu falo educação de qualidade, não é simplesmente aquela educação de você saber português, matemático, a matéria que você se formou. Mas eu vou se transformar em uma pessoa coerente, uma pessoa que tenha coesão no que fala, no que pensa, que seja crítico. Mas não um crítico que vai dali só falar por falar, como muita gente só fala e não resolve nada. Mas uma criticidade de compreender que aquilo é errado, que aquilo é certo, de como crescer. Por exemplo, nós coaches, eu sou master coach, nosso lema é a arte de fazer acordo. Até que ponto você está disposto a atingir suas metas? Até que ponto você é capaz de interagir com você mesmo? Tem pessoas que esquecem de conhecer dentro de si mesmo. A educação é isso. Não é uma educação só de fora para dentro. Nós temos que ter uma educação intrínseca, de amar, de se reconhecer, de dar valor a si mesmo, ver suas raízes, contar a melhor história que você pode contar da sua própria história. Reconhecer que você é vulnerável, porque a vulnerabilidade é o que faz o homem ser muito grande. E muitas vezes as pessoas se desfalecem dessa vulnerabilidade e esquecem que a educação vai tratar justamente esses grandes dilemas da sociedade no mundo nesse século XXI. Você é um professor muito bem-sucedido, conhecido na região toda. E você criou um método de ensino de forma diferente, dinâmico. O que te levou a isso, a criar essa forma diferente de dar aula? Bom, na verdade, foi a necessidade do que eu enxergava diariamente com os meus alunos. São 17 anos ministrando aula em Barreiras e eu tenho alunos de 35 municípios. Então, imagina você dar uma aula de português para um aluno que vem de uma escola pública, porque, na verdade, eu sempre priorizei, nesses 17 anos, alunos de escolas públicas. Então, o meu nicho é esse. Eu tenho muito orgulho em ter um aluno que entra em uma federal, sendo ele totalmente aluno de escola pública. Então, a minha didática é como eu posso tirar ou reduzir a dificuldade do meu aluno num aprendizado de um déficit que ele veio ao longo da sua história educacional. Então, primeiro eu, como psicanalista e etc., eu tento trabalhar primeiro a cabeça do meu aluno, o coração do meu aluno. Quando ele está pronto para receber as matérias, aí a gente joga as cargas de química, física, biologia, as matérias necessárias, com música, ludicidade, macetes, práticas, para facilitar o ensino de todos que ali estão. Foi muito bom o nosso bate-papo, foi esclarecedor com relação às carteiras, mas você, infelizmente, nosso programa chegou ao fim, você tem mais dois minutos para você fazer as suas considerações. Então, eu queria dizer ao estudante barreirense que o seu direito sobre a minha entrada está sendo fiscalizado, a UEB está aí para o que precisar, só entrar com qualquer problema, entrar em contato comigo pelo meu telefone 779-885-40410, para maiores informações, para tirar dúvidas, como tirar essa carteirinha, basta se dirigir até o CUL para vestibular curso vencedores, que está localizado na Rua Princesa Lopodina 349, Rua da Feira, atrás da Receita Federal, nos horários de segunda, quintas e sextas, das 14h às 17h, só para resolver problemas ou emissão de carteirinhas. Leva xerox da identidade, leva foto 3x4, comprovante de matrícula autenticado e assinado, carimbado pela instituição, no valor de R$ 25,00. Todas as quintas eu envio para Salvador, no mais tardar, com oito dias, ela está na cidade de Barreiras. Faça o seu direito da minha entrada valer, porque eu estou aqui já há seis anos como diretor regional, não para cunho político, mas sim para ajudar realmente os estudantes, porque eu trabalho diretamente com alunos de escolas públicas há 17 anos. Então eu agradeço a iniciativa do programa Modesto em poder tirar essas dúvidas, porque é um impasse muito grande entre debate jurídico, não jurídico, filosofal, sobre quem ou como, ou quem tem direito à minha entrada. Então muito obrigado pelo convite, e eu agradeço pela recepção em que a TV Câmara e o carinho teve pela pessoa, professor Willian. Ok, Willian, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, para a gente falar um pouco desse assunto interessante que interessa à juventude. E colocamos aqui o nosso programa à sua disposição, quando quiser voltar aqui, está às ordens. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Lembrando que esse programa tem o apoio da InfoTV, Jornal Gazeta do Oeste, Aiba e Zagaia. E você pode assistir esses e outros programas no nosso canal do YouTube, programa Encontro Marcado com Modesto. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho